Aqui na clínica eu tô fazendo a eletronipoflorese, que dá um choquinho assim pra eliminar as culturas localizadas. Bora, gente, o ano correio desse tempo não encomenda. Bom dia, pessoal! Começando mais um vlog aqui pra vocês, hoje é terça-feira. Cheguei em casa agora, eu fui bem cedinho pra academia, depois fui pra clínica Esparta, fiz a eletronipoflorese, também fiz ultrassom. Aí cheguei em casa agora e vou fazer almoço. Terminei de fazer almoço, almoço bem simples mesmo, de terça-feira, né? Mangozinho, frango, aqui abobrinha, arroz integral, feijão e salada. Gente, nem gravei muito pra vocês hoje, depois do almoço fiquei a tarde inteira aqui no escritório. Eu tô separando fotos, liberando vídeo, fazendo post, aquela loucura mesmo, trabalhando pra caramba aqui. Agora eu vou lavar meu cabelo, que já tá oleoso de novo. E daqui a pouco me arrumar, porque já são seis horas, né, gente? Tô quase na hora de ir pra igreja, hoje tem culto. Me arrumei, tomei banho, né? E tô indo pra igreja. E é isso, vamos lá. Chegamos, gente. São quatro andares pra subir, pra salmos. Gente, acabamos de comer e agora a gente vai pro hotel da minha amiga. Eu creio que muitos de vocês conheçam mesmo, tá ali, ó, pagando. Gente, a blogueira que eu falei, minha amiga que veio pra Murié, olha só quem é. Não sei se vocês vão adivinhar, mas acredito que todo mundo já conhece, mas olha... Ai, gente, eu não acredito. Vocês só vão acreditar que eu tô aparecendo nesse vlog quando eu assisti na minha casa. Eu não acredito. A gente fica assim, ah, tem que ir pra BH, tem que ir pra BH pra conhecer a Ju. E a Ju veio até Murié. Você viu, gente, no dormir ontem, nunca imaginando isso, acordei conversando com ela e eu apareci aqui. Não, parece, foi sintonia, né? Não, mas foi mesmo. Mas foi loucura, né? Meu Deus. Adorei, gente, a pá muito linda. Gente, a Ju é mais alta do que eu. Sou mesmo. Tô toda de saltinho. Ela é mais alta do que eu. Melissa, tô toda de saltinho. Você é mais alta do que eu mesmo. É da Melissa? É, a pá é uma Melissa, né, gente? Eu babo na coleção dela. Quem não conhece o canal dela é Vida de Casada, viu? Acredito que vocês já conheçam. Porque ela fala tudo sobre casamento, é Vida de Casada, dona de casa. Tem muita coisa legal mesmo, aposta. Espero vocês. Gente, agora dá pra vocês ver melhor a Ju, ó. Bom dia! Quarta-feira, né? E ontem eu nem gravei muito pra vocês, gente. Depois que eu saí de lá com a Ju, aí eu vim pra casa, já era tarde, já era meia-noite e meia. Aí eu fui tomar um banhozinho, tirar a make e até organizar as coisas. Fui dormir bem tarde. Mas tem que acordar cedo hoje, então ignorem my face na carinha de cansada. Eu vou passar uma make já, já. E eu tô aqui fazendo café, tô organizando o café da manhã aqui pra gente. E foi incrível, gente. Tipo, conhecer a Ju foi muito legal. Tem tempão que a gente se conhece, assim, virtualmente. Que a gente conversa, a gente tem essa amizade. E agora trouxe do virtual pro real, né? Foi muito, muito legal, muito bacana. Pra ir pra academia, já tô até vestida, ó. Roupa de estreio. Bom, pessoal, já tô aqui no carro com o meu amor ali. Bom dia, amor. Meu irmão não veio hoje. E muita gente perguntou quando que ele vai mudar, se ele já foi e tal. E ainda não. Ele deve ir só mês que vem, quando começam as aulas dele lá em Ju de Fora. E é isso, vamos para o terceiro treino da semana. A semana tá quase finalizando, né? Estamos na metade. E é isso, parte. Acabei de chegar em casa e agora tô aqui na lavanderia. E vou lavar a roupa, gente. E até abrir a máquina aqui. Vou lavar roupa branca hoje. Tem bastante roupa branca. E eu sempre lavo por cores. Hoje eu vou lavar as brancas. Colocar tudo aqui na máquina. As coloridas eu lavei, eu acho que foi na segunda. Que eu não gravei pra vocês. E aí, mais tarde, eu vou colocar, tipo, roupa íntima. E amanhã eu lavo mais roupa de cama. Hoje eu vou usar esse sabão turbinado que eu fiz, né? Que eu já ensinei pra vocês, que é sabão ralado. Que ajuda a tirar a sujeira, deixar mais branquinho. Esse tira-mancha aqui da Uau, que é muito bom. Sabão em pó. E esse amaciante aqui, que eu também adoro. Aí eu já coloquei aqui. Ó. E o sabão ralado eu coloco junto com as roupas. Bom, gente, já unçamos. Lavei meu cabelo. Daqui a pouquinho eu vou secar. Agora eu vou dar uma organizada aqui nas coisas de casa. Colocar tudo em ordem pra ir pro escritório. De banana em rodelinhas. Com granola. Aí tem também castanhas. E chia. Acrescentei aqui, ó. Kiwi que eu amo. Gente, tô pronta aqui. Acabei nem gravando muito pra vocês hoje, porque eu fiquei enrolada no escritório. E aí eu tomei banho, fiz meu cabelo. Fiz uma make. E tô aqui, ó. Vestida com essa camisa. Com essa calça. Essa bolsinha. Essa calça toda rasgada. Eu ia com aquele sapato ali, mas aí eu resolvi com o verde. Pra dar uma cor a mais. E combina também com essa estampa aqui, ó. Da blusa. E aí vocês vão perguntar pra onde que vocês estão indo. E a gente tá indo agora pro encontro de casais da nossa igreja. Só que vai ser na casa do nosso pastor. Eu tô super empolgada. Já mandaram no grupo. Tá lindo o ambiente. Tá super romântico. E a gente tá esperando os amigos que vão com a gente. E é isso. Quando chegar lá eu tento gravar alguma coisa pra vocês. Se eu conseguir, gente. Mas vai ser uma benção. Tô super animada mesmo. Porque é só pra quem é casado. Não pode noivos, nem namorados dessa vez. Então vai ser focado em casamento mesmo. Tô bem animada. Chegamos aqui. Olha só que lindo. É tudo muito romântico. Olha que lindo. Por que que casamento é feito de barra? Porque nós somos feitos desse material merecível. Então todas as vezes em que você imaginar que tem uma resistência muito forte um dos cônjuges e você achar que o seu casamento é inabalável, que o seu casamento é feito de ferro, ó, saiba que não é. Todo casamento é feito de barra. Tá bom? Gente, agora tá com uma gintana de casais. Você é a melhor atriz. E essa escova apenas penteia um pouco da sua beleza. Gente, acabamos de sair do encontro de casais. E agora parte de casa. Chegamos agora em casa e eu tô aqui, ó, vou aguar a horta rapidinho. Eu sempre gosto de aguar mais à noite, antes de deitar. Porque aí não tem calor, né, pra as plantinhas absorverem. Então esse horário é bem fresquinho. Aí eu gosto de aproveitar e já regar todos os meus temperinhos e também as minhas florzinhas. Gente, olha como o meu tomate tá grandão. Ele tá enorme. Minha couve. Estou aqui no nosso cantinho e significa que o vlog acabou, chegou ao fim, a pior parte, né? Eu amo gravar vlog pra vocês, mas o mês de julho já se foi. E aí eu quero dar uma notícia pra vocês aí, que nós vamos manter 5 vídeos por semana. Porém, vai ser assim. Terça, quinta, sexta, sábado e domingo. O mesmo jeito, né? O mesmo dia da semana. Só que ao invés de colocar 2 vlogs por semana, como eu fiz em julho, vou colocar apenas 1 vlog e 4 vídeos comuns. Então, tipo, durante a semana, né? Entre esses 5 dias de vídeo, vai ter 1 vlog e 4 vídeos de conteúdos diferentes pra não ficar muito enjoativo. Porque se eu ficar colocando 2 vlogs toda semana, acaba ficando meio maçante e vocês acabam enjoando. Então, não fica muito bacana. Se tiver um conteúdo, tiver um vlog que fique muito longo, eu posso até colocar 2. Mas eu tô me planejando pra colocar 1 vlog por semana no mês de agosto. Pra quem não sabe o que é vlog, porque às vezes quando eu falo, Ah, gente, vou postar 1 vlog ou vou dar um tempo no vlog, todo mundo fica, pá, não para de gravar vídeo, não sei o que. Gente, vlog é o tema do vídeo que eu gravo pra vocês, da minha rotina durante o dia inteiro, sabe? O que tá acontecendo no meu dia. Então, esse tipo de vídeo vai ser 1 por semana durante agosto. E vamos ter 4 de outros temas, combinado? Eu espero que vocês me acompanhem nesse mês de agosto aí. Vai ser verda, mas eu não vou entrar. Vou fazer apenas um vídeo extra, como eu fiz em julho. E aí, eu acho que já tá de bom tamanho, né, gente? Porque, nossa, é muito conteúdo pra poder dar conta. Eu não consigo, não consigo conciliar mais. O encontro de casais foi muito abençoado, foi maravilhoso. Foi sobre casamento, né? Como eu falei pra vocês, nós fomos com os nossos amigos que a gente saiu semana passada. Que a gente comeu pizza, lembra? E uma das partes da mensagem que mais me deixou assim, e que eu queria passar pra vocês, é que, tipo, casamento é como se fosse uma plantinha. Todos os dias você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que inovar. Não pode deixar de jeito nenhum cair na rotina. Porque casamento que cai na rotina, gente, é difícil sair e acaba ficando um negócio tão monótono que vai ficando enjoativo pra ambos os lados. Então, tem que estar sempre se renovando, sempre procurando maneiras pra poder sair mesmo daquela rotina pesada do dia a dia. Sabe? Se você não pode sair, não tem condição, faz alguma coisa diferente na sua casa. Eu tô sempre dando dicas aqui no canal pra você que chegou agora. Tem vários vídeos de jantar romântico, outros programas, sabe? Cinema em casa, piquenique. Eu já dei vários dicas legais. E basta a gente ter criatividade e boa vontade pra poder colocar em prática. E principalmente, ter Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu casamento. Porque aí sim, consegue conciliar, né? O casamento com todas as coisas ao redor. Que às vezes só o amor não segura um casamento. Casar, ele tem que ser muito unido, sabe? Pra poder passar por cima das dificuldades, durante as lutas. E também pra poder saber conciliar, né? Todos os momentos das nossas vidas. Desde a parte triste, né? Até as partes mais alegres. E é isso, gente. Fica aí o meu conselho pra quem casou agora, pra quem vai casar. Se doe e faça o seu melhor. E lembre-se de sempre entregar o seu relacionamento para Deus. Porque só o Senhor pode nos ajudar a suportar as dificuldades do dia. Pessoal, se gostaram, deixa eu clicar muito, muito, muito em gostei. Se inscrever no canal pra conferir mais novidades em primeira mão. Me sigam também nas minhas redes sociais. Eu sei que não me segue lá no Snap, ou no Twitter, ou no Insta, ou no Facebook. Me acompanha por lá e me acompanha no blog. Eu tô sempre postando conteúdos diferentes por lá. E é isso. Meus beijinhos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!